Você acha o seu nome feio? E se eu te contar que eu conheço um cara que se chama Sinobilino O que? Gente, como é que um pai e uma mãe conseguem colocar o nome desse na criança? Eu fiquei imaginando aqui a hora que eles estavam escolhendo esse nome Amor, nosso menino tá quase nascendo, né? E como a gente combinou, se fosse homem, você escolheria o nome? Você já pensou no nome pra ele? Tá pensando em botelho de Raimundo Não, amor Raimundo já tem um monte de Raimundo no mundo aí já É mesmo, né? E que tal o Sebastião? Sebastião? Não, Sebastião não Pensei em outro nome também, Sivirino Sivirino, amor Não, Sivirino não Tem um monte de Sivirino por aí, amor Mas destaque que eu tô com um nome aqui na minha cabeça Que não sai desde Três Rostontes E vai ser o nome desse menino Já sei Sinobilino Sinobilino Que nome fada, amor Adorei Tá ouvindo o Sinop? Olha, amor O Sinop tá chutando Acho que o Sinop vai ser jogador de futebol Consigo sentir aqui a cabecinha dele É o tamanho Quando esse diabo sair vai rasgar meu pequeno Agora você imagina uma criança ser chamada de Sinobilino Mas Sinobilino é o nome de velho, mano Quem tem o nome de Sinobilino já nasce aposentado Vai, Sinobilino Mama Mama Sinobilino tá sem fome Hoje é Sinobilino Tudo bem, comade? Ô, comade Como tá lindo o seu neném Quanto tempo que ele tá mesmo? Do mês Comade, esqueci o nome dele Que é meio difícil de lembrar Como é que é o nome dele mesmo? Sinobilino É o que? Mas eu acho que eu já sei Aonde que o pai dele já fez Sinobilino Então, doutor O que aconteceu foi o seguinte Faz três dias, né? Que eu e a negra real Fomos tentar uma posição de frente lá, né? Eu fiquei de mau jeito Tô pra mulher com dor nas minhas cadeiras Entende isso, doutor Então vou lhe passar aqui uma receita de remédio aqui Você toma certinho Então, doutor Você tá bom, tá? Você vai tomar de pirona Paracetamol, Doflex E Sinobilino Em 8 e 8 horas, tá? Obrigado, doutor Sinobilino é muito nome de remédio, né, mano? E aí, acharam o nome do Sinobilino legal? Queria saber agora de vocês, mano Vocês conhecem alguém Que tem um nome assim legal Igual do Sinobilino? Se tem, mano Deixa aí nos comentários Que eu queria saber muito, velho Demorou? É nós, tamo junto Mano, eu conheço outros fodas também, velho Ari Osvaldo Cleudesvan Abdi 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 Abdi